Criançada, saudade de vocês. A professora Ana Paula hoje vai pedir para vocês usarem a máscara, ficarem em casa, se cuidarem, se protegerem. Mas hoje eu vim aqui falar para vocês do quebra-nozes. Enquanto a professora vai falar, vai contar a historinha do quebra-nozes, a professora Diana vai ensiná-los a fazer o soldadinho. Vamos lá? Preste atenção, ok? O quebra-nozes, tudo começa numa festa de Natal na casa da família Tambal. Os filhos Clara e Flitz esperam pelos convidados que logo se entusiasmam com a entrega dos presentes e as danças natalinas. De repente, uma figura misteriosa chega para a festa. Drosselmeyer, o mágico padrinho de Clara, juntamente com seu sobrinho. Entre os presentes estão bonecos mecânicos, com aparência humana, que dançam. Todos se comovem com a beleza e a graciosidade da cena. Drosselmeyer dá de presente a Clara um quebra-nozes com aparência de soldadinho. Clara, encantada, começa a dançar com seu novo brinquedo. Mas seu irmão Fritz toma-lhe o boneco que quebra na confusão. Drosselmeyer conserta-o e consola a Clara. Os convidados dançam, a festa termina e eles se retiram. Todos dormem na casa da família Tambal. Menos Clara, que vai até a sala ver seu boneco, que havia deixado perto da árvore e adormece a seu lado. Na sala escura, Clara ouve ruídos de ratos que tentam atacá-la. De repente, toda a sala parece crescer. O boneco toma vida e Clara parece estar do tamanho deles. O quebra-nozes luta com os ratos para defendê-la, quando surge o rei dos ratos e o pelotão dos soldados de chumbo. O rei dos ratos e o quebra-nozes lutam até se ferirem mortalmente. Os ratos retiram seu rei e Clara ocorre ao encontro do seu quebra-nozes. Ao vê-lo morto, começa a chorar. Suas lágrimas quebram o encanto. E o boneco transforma-se no lindo príncipe, o sobrinho de Drosselmeyer, que leva a Clara para visitar o reino encantado. Ao chegar no reino encantado, são recebidos pelos anjos da árvore de Natal, juntamente com a fada açucarada, que convoca seus súditos. Chocolate quente da Espanha, café da Arábia, chá chinês, pirulitos, marzipan, a mamãe bombom com os polichinelos, gotas de orvalho e suas guirlandas de flores. A fada anuncia que todos executariam danças para prestar-lhe homenagem. Finalmente, Clara percebe que está na hora de deixar o reino encantado. Mas tudo o que vira como um lindo sonho ficará com ela para sempre. Seu príncipe a acompanha na volta ao lar, nessa mágica noite de Natal. Oi, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo!